Menina Vem acelerar o compasso Um beijo, um abraço, girando no ar Achar o caminho que dá no carinho Que eu quero te dar Achar o caminho que dá no carinho Que eu quero te dar Quero aparecer nesses sonhos Tentar bem baixinho pra não te acordar Quero ir dançar nessa festa Menina, me empresta a luz do luar Achar o caminho que dá no carinho Que eu quero te dar Achar o caminho que dá no carinho Que eu quero te dar Menina, menina, você me ligou Tô parado na sua Menina, menina, um sonho passou Deslizando na rua Quero me atirar nesses olhos Brincar no infinito, no azul desse mar Vem acelerar o compasso Um beijo, um abraço, girando no ar Achar o caminho que dá no carinho Que eu quero te dar Achar o caminho que dá no carinho Que eu quero te dar Quero aparecer nesses sonhos Cantar bem baixinho pra não te acordar Quero ir dançar nessa festa Menina, 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 me empresta a luz do luar Achar o caminho que dá no carinho Que eu quero te dar Achar o caminho que dá no carinho Que eu quero te dar Achar o caminho que dá no carinho Que eu quero te dar Achar o caminho que dá no carinho Que eu quero te dar Menina, menina, você me ligou Tô parado na sua Menina, menina, um sonho passou Deslizando na rua Menina, menina, você me ligou